Lembram-se de mim? Eu participei no último episódio do Professor Gino Fui maltratado, humilhado, sofri danos físicos e psicológicos No entanto, eu precisava do dinheiro para sustentar a minha família Agora, só tenho uma coisa em mente Vingar-me do Gino e acabar com ele E aí E aí Ah 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 Ana, aqui! Queres mostrar uma coisa? Estás interessado numa amostra de shampoo da Garnier que te deixa com o cabelo sedoso e sensual? Talvez... Olha, estás a ver aquele avião ali a voar? Aonde? Eu vou acabar contigo, Gino! Eu vou acabar contigo, safado! Tu vais ver agora como é que é a vingança! Então, meu? Não te lembras mesmo de mim, pois não? Ah, exato, exato! Muito gostoso! Vingança! Veja! ... ... Anda! Elefant! Tchau, tchau, tchau. Ah, isto não pode ficar assim, eu não posso perder, eu tenho que, tenho que me vingar, tenho que destruir o Gino, honrar a minha família, transformação. Super Lata, agora vais morrer a Gino, não tens hipótese, faz a minha transformação. Uou, tem calma, tem calma. Eu estou muito calmo, Gino, tu vais morrer, aqui. Ah, como é que é possível, tu não podes ter transformado, é impossível, só os Super Gamers podem fazer tal coisa. Ah, Gino! Ah, onde é que eu fui? Onde é que estás? Ah, o que? Minha arma! Ah! Hum. Tu és um Super Gamer. Como? Como é que é possível? Eu voltarei, Gino. E vou me vingar. Hasta la vista, baby. Tchau, 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 tchau.